Olá você! É você mesmo! E vocês todos! Saudações a todos aí do canal, viajando com o Kiko Bonetti pelo Brasil. Sejam bem-vindos então à minha boleia, sejam bem-vindos à minha carona. Vamos para mais um vídeo. Mais um vídeo que pode tirar curiosidade, pode também trazer algumas orientações. Pode também aparecer algum lugar aí que você se identifica, né? E também saber como é que está o trecho, como é que está as estradas aí do Brasil. É só acompanhar, né? Como é que está aonde a gente passa, né? Tem o costume de passar e vocês não têm esse tipo de acesso. Então vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, depois de fervedor. Isso aí é aqui então, pessoal. Deixamos aí o fervedor no retrovisor. Ficou aí no retrovisor. Para frente aqui, vamos passar aí a Polícia Rodoviária Federal. Eu acho até que está desativado aí. Logo aqui na frente, ó. O poço da Polícia Rodoviária Federal. E depois daqui, o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu contar para vocês, se vocês ficarem atualizados aí. Devido a muita chuva na região, vocês veem que hoje tem sol, né? Mas choveu muito. Olha o transgiro aí. Transgiro lá de Garibaldi. É da região, hein? Então, vocês veem que hoje tem um pouquinho de sol, mas a... O elevado, né? Vamos dizer assim, muita chuva, né? Muita chuva aí na região aqui de Minas, fez com que a pista aqui, ela começasse a desmoronar, né? Então, aqui na frente está um sistema de pareciga. O que é pareciga? Pareciga. Pare-e-ciga. É, alguém orientando, sinalizando aí. Para a gente não se atrapalhar, né? Ah, mas temos logo os primeiros já aí para passar. Aqui um pouquinho já abre aqui do nosso lado. Vamos aguardar um pouquinho. Ó, o dia que a gente passou aí, estava escuro, né? Então, não pude filmar, hein? Não pude não, nem sabia que estava desse jeito aí. E aí, quando cheguei perto, que fui encontrar aí a pista caída, hein? Mas o pessoal parece que está trabalhando, né? O Jean me falou. O Jean me falou pelo zap aí, ó. Vai com cuidado lá em fervedouro que a pista caiu mais ainda, né? Mas o pessoal está trabalhando, colocando pedra e tal. Ó, liberou. Olha lá a placa verde. Tá escrito siga. No outro lado dela, tá escrito pare. Então, é o pare e siga. Não é não? Pare e siga. Pare e siga. Pare e siga. Pare e siga. Olha só. É, está desmoronando cada vez mais. Se eles não abriu os olhos aqui, abrir uma opção aqui mais para o lado esquerdo aí. O bicho vai pegar, hein? Olha aí a chapa quente. Olha aí a chapa quente. Encontrei um amigo ali no bitrem. Acho que é da mesma empresa desse bitrem que vocês viram agora aí na fila aí, né? Primeiro da fila. O Anderson. É... Ontem também encontrei o Adriano. O Adriano conheci pessoalmente da... É da Modular, né? Transportes Modular lá do sul, Rio Grande do Sul. Encontrei lá em... Inhapim. Inhapim. É... Estava indo para o lado da Fortaleza. Mercedão bonito, essa cor. Para esfoliar ele. Trabalha na Modular também é o Rodrigo, ó. Conheci o Rodrigo pessoalmente também, né? Motorista de FH. Sim, mas o Anderson que eu estava falando, ele estava no FH também, no bitrem. Aí ele viu que eu parei lá no posto Nazarão. Fez o retorno, veio lá conversar comigo. E... Me relatou lá que nem mexia com caminhão, nem tinha ideia de mexer com caminhão. E dois anos atrás ele... Despertou, né? Essa vontade de trabalhar com caminhão, hein? Assistindo os meus vídeos. Olha só. Rapaz novo. Ó o vinhedo, hein? Um rapaz novo, né? Despertou aquela curiosidade e vontade também, né? De viajar. E foi... Pedir serviço, né? Na empresa onde ele está lá. O pessoal foi fazer um teste com ele. Depois de muito assistir meus vídeos, manobras também de bitrem. E o rapaz não é que está no sete eixos, no bitrem? Sai, né? Aí eu até falei pra ele, digo, mas então eu sou o culpado. Eu sou o culpado de você estar aí. Ele até deu risada, né? De certo modo, sim, né? Mas foi muito bom. Retornei, vim aqui pra te agradecer, te dar um abraço. Te agradecer que todo... Toda aquela orientação, aquelas dicas, né? Que você passa aí. Eu tirei proveito de tudo, botei em prática e dava resultado. Tanto que consegui um emprego, né? Estou hoje trabalhando com caminhão. Agradeço a você, Tê. E isso é muito bom, né? A gente escutar isso. Ainda mais quando está iniciando o dia, né? Iniciando o dia a gente até se sente bem, né? Durante o dia, hein? E aí, pessoal? O que que acharam da... Naquele vídeo da culinária lá? Não assistiram? As culinárias da estrada, nós fazendo comida no caminhão. Existe uma diferença, né? Do Brasil e da Europa, hein? Porque o Marcão do Estradão, né? Se vocês não conhecem o canal, só pesquisar aí. Marcão no Estradão. Ele mora em Portugal. E faz aquela rota da Europa ali, né? França, vai até na Inglaterra. E, das vezes em quando, tem que embarcar o caminhão no navio. Para fazer a travessia, para ir para a Inglaterra. Como ele diz, né? Vamos lá para a terra da vovó. Terra da vovó. É por causa da rainha, né? A rainha Elizabeth. Tem o clandestino, né? Que mora lá, né? O clandestino já dirige do lado direito. O volante do caminhão que ele trabalha não é desse lado aqui, do lado esquerdo. É lá do lado direito. Vai vendo, né? E o Marcão vai lá para a Inglaterra. Com o cara preto dele. Que ele se intitula, né? Botou um título lá. O nome, no caso, do caminhão dele. O cara preto. Um Man 500. E não tem... O Marcão, ele não tem carreta certa, né? Chego na empresa, tem que estar desengatando lá a carreta. Eles falam o reboque, né? Ele não deixa de ser um reboque. Então, não tem como colocar a cozinha, hein? E, às vezes, o clima também não oferece muita, né? Condições aí de estar mexendo com cozinha, porque é muito frio. Falei com ele ontem, estava a 5 graus lá onde ele estava, na França. Então, é complicado para mexer com cozinha, né? Mas eu tenho certeza que se ele trabalhasse aqui no Brasil, ele ia ter uma cozinha zozelame, hein? Com certeza ia ter uma parceria com o meu amigo Eder, da cozinha zozelame, ó. Então, ficou aquela diferença. O pessoal disse, pô, Kiko, na Europa, com toda aquela evolução, com tudo aquilo que tem, né? O pessoal bem evoluído. E o motorista não tem uma cozinha no caminhão, tem que carregar lá na gabina. E, muitas das vezes, ele passa aí para a gente, né? Ele esquentando a comida dentro da gabina do caminhão. Que eu, para mim, eu acho perigoso até. Você se descuida, né? De repente, bate aí alguma coisa, aquele fogo dentro da gabina pode pegar no estofamento. E, para incendiar o caminhão por dentro aí é fácil, né? Mas nem pensamos nesse detalhe. Eu até falei para ele, né? O Marcão, digo, e o cheiro da comida que fica dentro, né? Diz ele, quando é comida que é só esquentada, que é no vapor, não fica cheiro, não. Agora, se fizer fritura, aí a possibilidade de pegar cheiro, aí tem mesmo. Mas, para a gente que não está acostumado a mexer com comida dentro do caminhão, a não ser quando vai comer uma marmita, né? Naqueles lugares onde a gente não tem, né? Não tem um recurso, não tem como fazer. Não pode abrir uma cozinha. E aí tem que se apegar a uma prateada, né? Aquelas prateadas, aquelas marmitonas. E amanhã eu acho que nós vamos para uma marmita, né? Bora! Se não tiver cão, caça com gato, né? Come uma marmita. Importante já ter o que comer? Dependendo do que for, né? Não podemos ficar com fome. Nós podemos até passar trabalho, né? Mas dificuldade não, né? A gente já passou o trabalho, né? Viajando, eu e tu, né? No começo, sim. Mas dificuldade, dificuldade não, né? Sempre tinha algum recurso. Fiquei bem empenhado uma vez, se lembra? Lá na Rodovia Presidente Duto. Trabalhava com o Mercedes 1113. Logo no começo da minha trajetória, estourou um pneu, aí eu estava parando, né? Para trocar o pneu, estourou o outro dele. Não sei se pegou alguma coisa no meio dos dois. Aí fiquei, olha lá, empenhado. Só com um estéreo. Peça na mão de obra. E aí eu, tentando chegar até a próxima primeira cidade para a gente comprar alguma coisa e fazer na cozinha. Só que naquele momento, o que nós tínhamos? Água no corote, né? Na barriquinha da água. E pão. Tinha pão e cebola. Estou aqui que picou cebola. Nós comemos pão com cebola e água. Lembra? Eu lembro, ou seja, passamos trabalho, mas não passamos dificuldade, né? Tudo se ajeitou. Tudo tem uma solução. É, mas é assim mesmo. Opa! Tem alguma coisa aí. Tá parado lá na frente. O rapaz sinalizou. Quando sinaliza com o farol e faz assim desse jeito aqui, ó. Porque tem alguma coisa atravessada na pista. Olha que azul bonito aí, ó. E faz tempo que ele tá quebrado ali, hein? Porque até a cozinha tá aberta lá. Sinalizado aqui. Vamos sair pra esquerda. Tomara que não venha ninguém lá com muita força. O cara tá travado em cima da pista pelo jeito que estão mexendo na carreta ali, ó. Tá parado The Oxe, 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 oxe. Acho que tem mais alguma coisa na frente das. Oh, vi que Ч 컬러. Mais um parecido aqui, ó. É, a pista está caindo, as máquinas estão trabalhando para tirar a lama de cima da pista, choveu muito aqui, vamos aguardar um pouquinho aqui e a hora que a fila andar nós andamos juntos, vamos lá que a fila anda, se a fila anda, nós andamos juntos, esse pedacinho aqui sempre teve problema, sempre teve problema de queda de barreira e a pista desbarrancando, só espero que o para-choque do camaleão não pegue embaixo. Vamos passar a máquina agora, deve estar parelhinho né. Olha lá aquele scanner lá, também tem o para-choque que o grano está passando devagarzinho. Aí, 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 aí vai pegar. É, mas aí afundou bem mais do que o outro lá, hein. Espia só, olha o tamanho das pelas que estão colocando aqui. Vagarzinho, 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 para não pegar o para-choque. Ai, não pegou Tá caindo de com força, hein Tamanho da pedra quando o carro tá mexendo lá Ó, chegou a levantar a traseira da máquina Chovendo fica um barro Na hora que bateu o sol a poeira levanta Ó o salpoeirão, ó Um azulão bonito aí Ainda que as máquinas estão trabalhando, né Oxa, 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 aqui também tá afundando Olha Obra Pista caindo Rapaz, chuvarada aqui Deu um desfalque aqui Que foi com força, viu Só tem um pouquinho de paciência e já vai liberar Liberou um lado, agora já libera o outro aí É, a chuva pegou de com força aqui, hein Rapaz, tá levando a estrada toda pra baixo aí Tá bem que eles estão trabalhando, hein Logo, logo normaliza, hein Um abraço pra quem fica, porque eu tô indo Valeu Ah, esqueci Feliz Dia Internacional das Mulheres Pra nós que temos mulher, né Vai vendo Um abraço Fui 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 Conhecido aí, ó. Mostrou o celular lá, disse que me acompanha. Depois bota o comentário, se acompanha mesmo, quem que é, o nome, qual é a cidade. Que pra mim saber, né? Valeu, galera. Galera da Contracil aí, falei com um amigão lá, hein? Simões Filho também que tava lá no estacionamento, batemos um papo lá. Acho que até ele que tava ali, só não me lembro o nome. Mas bota o comentário depois aí, no vídeo aí. Se vocês são seguidores mesmo do canal, bota o comentário. E deixa o like, né? Não é que tem que deixar o joinha pra cima ou pra baixo? Pra cima, né? Nossa. Pra cima, né? Ai, creio. Se eu botar pra baixo, nem olha então. Ah, tá, tá. Já vai assistir o vídeo, né? Ah. Aí dá uma joinha negativa, aí não. Não. Porque assistiu. Não, não. Assistir, todo mundo tem o direito de assistir, se quiser, né? Mas é assim, ó. Ah, eu tenho um perseguidor, sabia? Perseguidor. Ah, um fã teu? É um fã perseguidor. Ele deve ser muito fã, meu. Sabe por quê? Porque eu boto o vídeo geralmente de 20, 25, às vezes 30 minutos. E o vídeo não dá dois minutos que eu coloco ele, tá lá um joinha ao contrário. Então, ele é inscrito no canal, certo? Ele clicou no sininho pra receber as atualizações. Porque o cara em dois minutos vai lá e dá um dislike no vídeo, é porque ele é seguidor. Não, ele é um perseguidor, né? É, ele é um perseguidor, porque se inscreveu no canal, tá lá, clicou no sininho pra receber as atualizações. E em dois minutos vai lá e me dá um dislike no vídeo. Se assistiu o vídeo todo, assiste o vídeo todo, não gostou, aí sim, aí eu até concordo, né? Depois de 30 minutos, no máximo, né? Depois de 30 minutos que eu tenha colocado o vídeo, daí dá a entender, ó. A pessoa assistiu o vídeo e não gostou, aí deixou um dislike. Mas eu já nem dou mais bola pra isso, né? Nem, 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 nem me abalo no começo, até ficava meio assim, me aborrecido. Porque a gente faz o vídeo... Tenta procurar fazer da melhor maneira, né? E não agrada todo mundo. Não consegue agradar todo mundo. Mas fazer, né? Esse papel, assim, de dar o dislike só pra alimentar o ego... Ah, vou lá, dá logo um dislike no vídeo dele. É o perseguidor. Então, já que eu tô conseguindo também alimentar o ego dessa pessoa, seja ele ou ela, que ele se sinta feliz... Eu já tô fazendo uma grande coisa, né? Botando um vídeo pra ele colocar lá um dislike. Que maravilha, né? Que espetáculo. Então, eu nem... Nem me aborreço mais. É como eu disse no começo... Quando... Eu ainda tava gatinhando aí nos vídeos aí. Eu me aborrecia com isso, né? Agora não. Agora não, porque a quantidade de like positivo, quantidade de comentários positivos que eu tenho nos meus vídeos são muito maiores, supera, né? Supera, né? O dislike e também a comentários desnecessários. Tem comentários que... Às vezes caem no... No próprio sistema do YouTube, né? Alguma palavra, alguma coisa que ofenda, que... Não segue a diretriz, né? Da plataforma do YouTube. O próprio YouTube, ele já separa. Ele bota como spam. Ele bota o comentário como análise. Então, nem cai mais pra mim como um comentário publicado. Você publicou um comentário bom, beleza. Até a plataforma, ela identifica que é bom e ela já deixa ali em público pra mim ver, né? Então, tem essa... Esse lado aí que daí eu já nem vou procurar, né? Naqueles comentários que o próprio YouTube separa, né? Como spam. Como comentário pra ser analisado. Então, já nem perco o meu tempo, né? Porque se você é você mesmo aí que faz comentário que não segue a diretriz aí olhem bem. Quando você for fazer um comentário leia o que tá escrito logo acima. Aonde você tá fazendo o comentário tem. Tá escrito aí. Né? Seguir as diretrizes aí do... do YouTube, né? Então, leia bem. O que que tá escrito? Conseguiu ler? Escreve o que que tá escrito aí. Escreve pra os outros verem, né? O que que é realmente que tá escrito aí. Daí o pessoal diz Ô, o Kiko não leu o meu comentário. O Kiko não lê... Não dá atenção aos meus comentários. Às vezes é um comentário que vai lá já cai como spam. Já cai como um comentário pra análise. Então, esses... Esses eu não leio mesmo. Eu só leio os comentários que aparecem publicados. Né? Que já foram analisados pela plataforma. Que pra mim é... É... Já é um comentário que o próprio YouTube recomenda, né? Pra mim ler. Então, se você fez algum comentário qualquer canal que seja foi um comentário ofensivo, agressivo ou como uma ameaça de spam ou um vírus sei lá, hein? O teu nome já fica teu nome acho que já fica marcado, né? Porque aí você vem no meu canal e aí pode até fazer um comentário sadio um comentário decente mas você já tá manchado pela plataforma, hein? Porque em outros canais, hein? Você foi um pouco que agressivo ofensivo ou sei lá fez um comentário desnecessário então cuidem bem aí quando for fazer um comentário em canais que seja qualquer canal que seja pra você não tomar um strike da plataforma do YouTube porque você tem um endereço de e-mail também pra você fazer um comentário você tem que ter um endereço de e-mail certo? Você tá usando um dispositivo pra fazer isso também você tem uma localização aquele comentário ele sabe da onde que veio quem que é que tá comentando não importa se você botou um nome fantasia não é o teu teu nome de e-mail que tá ali é um nome fantasia mas aquele nome fantasia tem um endereço de e-mail então observem bem aí cuidado com o que vocês vão comentar pra tomar um não tomar um strike do canal do canal não tomar um strike do da própria plataforma aí o pessoal fica reclamando o Kiko não lê meus comentários ah o fulano lá daquele canal não lê meus comentários e às vezes não é às vezes nem cai pra gente né como um comentário publicado e um comentário spam ele é uma ameaça né pode vir alguma coisa embarcada junto nesse comentário a gente vai ler pode ter uma ameaça de vírus alguma coisa enfim algo desnecessário e a plataforma nos protege muitas vezes disso valeu galera eu queria mostrar pra vocês a pista que tava caindo lá então deixamos aí passando né fervedor o fervedor ficou no retrovisor passamos miradouro e pra frente agora vai ter Muriaé é cidade do meu amigo Ozzy o meu amigo Ozeias é o canal Ozzy TV e agora ele tem também uma casa de lanche né de uma casa que serve refeição frango né daqueles frango assado coisa boa né seu Ozeias um abraço Ozeias e família bons negócios aí pra você ó aqui caiu barreira também mas é isso aí então vamos finalizar finalizar porque o vídeo vai ficar longo demais e aí a gente vai que vai vai que vai seguindo a nossa viagem aqui fazendo os nossos registros acompanhando aí o dia a dia ó aqui também vixi esse barranco ficou legal legal hein vai vendo então tá pessoal um abraço tudo de bom pra vocês então que vamos um abraço um pouquinho um pouquinho e eu vou finalizar o vídeo valeu tudo de bom paz senhora esteja com todos até os próximos episódios e nós voltaremos aguardem os próximos episódios tchau tchau fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto